Neste vídeo você vai ver os maiores exemplos de irresponsabilidade neste período terrível que nós estamos vivendo. Os maiores especialistas dizem o seguinte, o carro está indo em direção a um poste e vai bater, com certeza. E as cenas que nós vamos ver nos próximos dias vão ser de um terror indescritível. A você, assim como eu, está com medo pelos seus familiares, por esse isolamento terrível que todos nós vamos ter que passar. Ou seja, a situação é absolutamente séria e tem gente brincando de imitar e de lacrar neste período. Então nós vamos ver os maiores exemplos de irresponsabilidade, não só do povão, mas das mais altas esferas do poder. Porque tem muita gente com medo de falar aquilo que eu vou falar aqui, por causa que vai perder inscrito, vou perder inscrito, vou perder like, vou perder views. Mas isso é absolutamente fundamental. Se você assistir esse vídeo aqui, compartilhe com as pessoas, porque agora que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é, este é o verdadeiro, é demonstrar amor ao próximo. Nos isolar, pelo menos nesse tempo, nos isolar, ficar em casa, tentar diminuir essa curva de contágio, para que não sobrecarregue o sistema de saúde. E o próprio ministro da saúde disse, olha, em abril não vai ter jeito, vai entrar em colapso. Ou seja, a situação é terrível. Nós estamos vendo o país dos nossos irmãos lá na Europa, com caminhões e caminhões de gente que já se foi, uma tristeza imensa, cenas dantescas mesmo, cenas de um inferno, cenas apocalípticas. Então, isso aqui é muito importante. Começa da seguinte maneira, você vê o próprio presidente da república dando sexta-feira, essa declaração aqui. Eu te falei agora há pouco, fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, o último refúgio das pessoas, né? Lógico que o pastor vai saber conduzir lá o seu culto. Ele vai ter consciência, o pastor, o padre, se ele está muito cheia, falar alguma coisa, ele vai decidir lá, até porque... Olha, parece que não está percebendo a seriedade do momento que nós estamos vivendo. A maior demonstração de amor ao próximo que você pode dar agora é permanecer na sua casa. Jesus Cristo está dentro do coração daqueles que ele transformou de criaturas de Deus a filhos de Deus. Ele está junto com vocês. Agora, aglomerações como o responsável do Malafaia tem feito, só vai fazer com que o nosso povo sofra mais. A maior demonstração de amor ao próximo que você pode ter agora é permanecer na sua casa, tá? E evitar o contato com as pessoas. Essa é a maior demonstração. Então, parece que o presidente não consegue entender a seriedade do negócio. A garantia de culto e proteção ao ambiente do medo é garantido pela Constituição. Não pode um prefeito, um governador... Sim, é lógico que é garantido pela Constituição, mas olha o momento que nós estamos passando. Nós podemos ter aí números no nosso país que já não tem uma boa estrutura, porque os políticos de todos esses anos roubaram o povo e distribuíram migalhas. Nós não temos uma infraestrutura boa. As pessoas vivem em condições sub-humanas passando por coisas terríveis. Então, não fale besteira. Não vai ter mais missa. Isso que a gente tem que falar pra sociedade. Olha, vamos passar por isso. A chuva tá vindo aí. Você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem. Passa. Agora... Não é uma gripinha. E ontem mesmo, ontem mesmo, a CNN, ele voltou a falar de cura, pra isso que nós estamos vendo. Não, meu amigo. A cura vai demorar pelo menos um ano. A hidroxicloroquina, ela é pra uma outra doença e está sendo usada agora como um paliativo pra isso. E as pessoas correndo atrás nas farmácias, tirando o remédio de quem precisa. Isso não pode. Isso é irresponsável falar a respeito disso também, tá? Diz que o Mandetta exagerou no tratamento da crise. Puxou a orelha do ministro por falar em colapso em SUS. Essa é a realidade. Nós não temos leitos suficientes pra enfrentar aquilo que está por vir. E o carro vai bater. Reiterou de novo, ontem à noite, ontem à noite, sábado à noite, hoje é dia 22, ontem dia 21. Reiterou isso. É só uma gripezinha. Não, meu amigo. Pare com isso. Não é hora de mitada. O que você tem que fazer imediatamente é pegar esse fundão eleitoral que foi sancionado pela caneta presidencial, revogar isso imediatamente e destinar esses recursos pra saúde. Dois bilhões de reais. Pra que você tenha uma ideia, o governo brasileiro não gasta 1,5 bilhões em saneamento básico? Há três anos, em 2018, 19 e 20, o orçamento para o saneamento básico foi de 1,5 bilhões de reais. Agora eles aprovaram 2 bilhões de reais para político fazer campanha, enquanto o povo está num desespero absurdo. E o carro vai bater em um poste. A primeira coisa é revogar isso. Ele sancionou e mentiu dizendo que se não sancionasse levaria o impeachment. Um acordo que foi costurado pelos próprios líderes do governo dele, o senhor Eduardo Gomes e o senhor Fernando Bezerra. Então isso é realmente algo revoltante. O primeiro cara que contraiu este negócio foi lá, que soube-se da comitiva do presidente da república, o Fábio Waschgarten. Hoje pegou um avião da Fábio e se recusou a usar máscara. É ou não é um cara absolutamente irresponsável? O ministro lá do meio ambiente, o Ricardo Salles, está divulgando um vídeo do Drauzio Varela de janeiro, onde Drauzio Varela ali, totalmente sem saber das coisas, falou não, isso daqui é só uma gripezinha e tudo mais, quando ele mesmo se consertou depois, dizendo olha, é sim, é muito grave, é muito grave e tal, tem que seguir as recomendações, etc. Fazer esse tipo de coisa agora, como fez o Ricardo Salles, essas declarações do presidente da república, como fez o Fábio Wascharten, isso é de uma irresponsabilidade gigantesca, imensa. Foi também, vocês se lembram, eu falei aqui há dois vídeos atrás, um vídeo a respeito do Olavo de Carvalho, se você não assistiu, assista. Esses mesmos caras debocharam de tudo e foram para essa manifestação no dia 15. Quando nós, no ano passado, a respeito da Lava Toga, queríamos manifestação, não, não é o momento, não é o momento. O momento é quando todo mundo está em alerta por causa desta coisa terrível que vai acontecer e que vai levar muitas pessoas queridas por nós. é realmente uma coisa absurda, absurda mesmo o que esse pessoal está fazendo, tá? E aí você tem aqui, ó, o povo totalmente alheio a essas coisas e por causa disso, por causa de minimizar essas coisas, totalmente alucinado, tá aí, ó. Isso aí é um choque. De quarentena. Esse cara debochando da quarentena. Teve uma promoção, olha lá a galera, olha lá a galera. Isso não faz dois dias atrás, velho. Tá aí. Quarentena, né? Olha lá, o cara debochando, é quarentena, hein? Quarentena, hein? Meu Deus. Porque teve uma promoção. Para não, meu filho. É Black Friday. Olha lá. Brimbão, o povo está brincando demais. O povo está brincando. Está aqui em Fortaleza, umas coisas que você não consegue acreditar, cara. Aqui, ó. Como o povo é ignorante, viu? Nossa, a feirinha lotada, meu patrão. Lotada de gente. Uma putaria. Para se arrombar mesmo, esses cabezinhos de priquita. Está aí, bicho. O negócio é demais. Olha aí, ó. Os bareszinhos todos lotados. Lotados. Isso aqui não faz dois dias, cara. E chegando mais. Tá? Não faz dois dias isso aqui, não. Você vê... Olha lá. Todo lugar, cheio de cheio de gente. Então, o povo está brincando, cara. O povo está brincando. Em abril, o negócio vai ser de lascar. Nos próximos dois meses, você vai ver que terror que vai acontecer. E esses caras, todos irresponsáveis de agora, que falaram essas coisas, vão ser cobrados no futuro. O povo não vai se esquecer disso, não. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, compartilhe. A situação é realmente muito séria. A situação é realmente desesperadora. As coisas que vão acontecer, não se sabe nem como é que vai ser o futuro. Então, é muito sério. Fale com as pessoas. A melhor coisa que você pode fazer agora, a maior demonstração de amor ao próximo, é que você, se puder, fique em casa. Evite o contato com as outras pessoas, para que nós possamos achatar a curva de contágio. Não sobrecarregar as UTIs, os nossos leitos, e poder sobreviver a isso. Meus amigos, vou orar por vocês, orem por mim, compartilhem, porque a situação é realmente muito grave. E minimizar isso agora, não é possível.